Tratando de lesão, Diego Alves segue como dúvida para o jogo contra o Fluminense. Veja a provável escalação do Flamengo. O Flamengo voltou aos treinos após as festas de fim de ano. Os rubro-negros se preparam para o clássico contra o Fluminense no Maracanã na próxima quarta-feira. E o técnico Rogério Senne ganhou opções com os retornos de Felipe Luiz e Gabigol. No entanto, o goleiro Diego Alves segue como dúvida. Diego Alves que tem uma lesão na coxa e realiza o tratamento intensivo para voltar no clássico. Só que o mais provável é que o goleiro volte apenas no fim de semana contra o Ceará. E caso o Diego Alves não volte, o Hugo será o goleiro titular do Flamengo. E a tendência é de que o Flamengo vá a campo na quarta-feira com a seguinte escalação. Hugo Souza no gol, Isla na lateral direita, Rodrigo Caio e Natan na zaga, Felipe Luiz na lateral esquerda, Willi Arão e Gerson de volante, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique e Gabigol mais à frente. E é isso galera, esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.